É no precioso nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que iniciamos o nosso encontro nesta hora. Eu sei que Deus tem o melhor para a sua vida. Eu sei que Ele conhece o seu coração, suas necessidades, seus clamores, conhece as suas lágrimas e conhece muitas vezes aqueles momentos quando você começa a titubear na fé. Tem hora que você crê, tem aqueles momentos que você duvida, tem alguns momentos que você parece um gigante na fé, mas tem outros que você se transforma num pigmeu, muitas vezes até duvidando do amor e da misericórdia do Pai. Mas eu sei que nesta hora, nesses poucos minutos que estivermos vivos, juntos, eu estou orando para que a palavra de Deus, caindo no seu coração, possa produzir muita vida e esta vida com abundância. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para todos sempre. Jesus Cristo não mudou. Tudo que está escrito aqui na Bíblia foi escrito para o nosso ensino. Todos os testemunhos que temos aqui trazem ao nosso coração, posso dizer assim, algo que produz a fé. Tudo que foi escrito aqui são testemunhos daquilo que Jesus Cristo pode fazer e quer fazer na nossa própria história. Eu estou com a Bíblia aberta em Mateus 9 e vou ler a partir do verso 33. É um episódio muito interessante. Diz assim, Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido o mudo e endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo, Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que ele expele demônios. Eu quero pensar essa frase, jamais se viu tal coisa em Israel. Jamais se viu tal coisa em Israel. Sabe, eu estou aqui em Belo Horizonte. Não sei o nome da sua cidade, não sei o nome do estado que você está me assistindo, ou o país que você me assiste agora. Mas eu quero dizer para você, que é aquilo que Jesus Cristo faz, o homem não consegue fazer. Jamais se viu tal coisa em Israel. Foi isso que Jesus Cristo fez. Diz aqui o texto que trouxeram para ele, exatamente um mudo, endemoniado. Aquela pessoa estava ali, possuída por demônios. E alguns dizem até, não existe demônio, mas existe, porque Jesus falou que tinha. E Jesus expulsava demônios, reventava todo o poder das trevas. E diz aqui o texto que logo depois que ele expeliu o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam. Se admiravam ouvindo aquilo que Jesus fazia. Sabe, até hoje é tão bonito ver que Jesus Cristo mudou. Alguns dizem que os milagres cessaram quando o Novo Testamento foi escrito. Ah, quando o Novo Testamento terminou, então os milagres cessaram. Pelo contrário, está escrito em Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo para sempre. O mesmo poder, a mesma misericórdia, a mesma compaixão, a mesma graça. Ele possui, ele opera essas maravilhas. Ele realiza esses sinais, esses prodígios. Ele quer realizar também na sua vida. Quando esse homem foi liberto, quando esse homem passou a falar, quem sabe durante anos e anos ele viveu assim, quem sabe não conseguia articular palavras, eram apenas gruídos assim, tão diabólicos, tão terríveis. Mas naquele momento quando Jesus Cristo chega, tudo muda. É isso que ele faz. A presença de Jesus traz vida. E o poder que ele opera, rebenta todas as cadeias das trevas. Hoje é um momento muito especial. Sabe por quê? Porque Deus não faz excepção de pessoas. Quem sabe o seu problema hoje é a sua mudez. Ou seja, quem sabe não existe diálogo entre você e seu marido, entre você e seus filhos. Sabe? É algo assim tão terrível isso. Uma vez perguntaram para uma criança assim, o que é monólogo? O que é monólogo? E o menino respondeu, é o diálogo do papai e da mamãe. Em outras palavras, eles não tinham diálogo, era só monólogo. Quantas vezes as pessoas são assim, dialogáveis, não conversam. Ou quando conversam, é cheio de briga, cheio de confusão. Parece que não traz na palavra a voz, aquela palavra tão dura, tão seca. Muitas vezes palavras que fenem, que machucam. Sabe? E você não precisa estar vivendo como esse homem aqui, durante tanto tempo endemoniado, mudo, sem conseguir falar. Mas quando Jesus chega, é algo tão diferente. A língua fica solta. E podemos falar algo diferente, algo doce, algo suave, algo que chega no coração. Palavras de amor, palavras de compaixão, palavras verdadeiras, sabe? E diz aqui o texto, jamais se viu tal coisa em Israel. É isso que Deus pode fazer. É isso que Ele quer fazer. E toda obra que Ele faz, é natural para Ele. Algumas pessoas dizem assim, ah, Deus vai fazer um milagre. Sabe, milagre, Deus não faz milagres. Tudo que Deus faz é natural para Ele. Tudo. É milagre aos nossos olhos. É milagre aos nossos olhos. Mas Deus não faz esforço nenhum para realizar aquilo que aos nossos olhos chamamos de milagre. Porque Deus é Deus. É por isso que quando você vem para Jesus, as pessoas vão dizer, mas como? Como que você mudou? Aquilo que te prendia. Sabe, aquilo que está amarrando a você. Quantas vezes você tem, olha para você mesmo, você tem tudo, tudo, para poder viver aquela vida que tantos olham assim, dizendo, olha, ah, se eu morasse na casa que Ele mora, ah, se eu tivesse o carro que Ele tem, ah, se eu tivesse os filhos que Ele tem, ah, se fosse eu. Quantas vezes você tem tantas coisas, só não tem o quê? A verdadeira vida. Está amarrado. Hoje é um momento tão precioso e você saber que Jesus é muito mais do que uma doutrina, que Jesus Cristo é muito mais do que um personagem do passado. Jesus, Ele não se parece com Deus. Jesus Cristo é Deus. Está entendendo? Jesus é Deus, é Deus que veio até nós para desfazer as obras do diabo. Foi isso que Ele veio fazer e Ele quer desfazer na sua vida. No momento, quando Ele chega, sabe, tudo isso desaparece e as pessoas vão dizer, jamais vimos tal coisa em Israel. Jamais, jamais você viu algo tão glorioso como Ele pode fazer e Ele quer fazer na sua vida. Ele quer que você seja livre, totalmente livre. Ele quer que seu rosto transparência, a glória dEle. Ele quer que a paz, esta paz que você nunca experimentou, domine completamente o seu existir. Este telefone que está aí, 3429-9550, é o nosso telefone. Ao lado dele, às 24 horas do dia, qualquer dia, existe toda uma equipe, homens e mulheres, que se revezam exatamente para orarem por aqueles que ligarem, para conversar com aqueles que ligarem, para interceder a Deus, portanto, são centenas e centenas que ligam um após o outro. Ligue 3429-9550. Queremos ver você totalmente livre. e amanhã, se Deus permitir, mais uma vez, nesse mesmo horário, eu quero voltar com a Bíblia aberta para continuar a profetizar vida ao seu coração. Até lá, no nome de Jesus. Amém. Amém.